o salve salve família de vibra beleza tomo de volta aí com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou tá deixando aqui o meu ponto de vista tá deixando aqui minha opinião sobre o que está acontecendo aí na internet o que sobre criadores youtubers que estão cobrando para passar dicas e manejo para pessoas iniciantes que estão começando porque um criador que já tem um tempo de criação com certeza não vai pagar não seria trouxa a esse ponto eu acredito que não mas o mundo de que está aí no vídeo mais nada rapaziada eu já falei que no meu canal uma coisa o segredo o segredo para se abrir uma ave o segredo para você falar uma ave de uma doença o segredo para você colocar uma ave uma baderna para você disputar na casa do seu amigo para você abrir uma passa você pegar de frio e chegar ao patamar alto a avelha aberto pronto mas não tem pessoas em criadores principalmente se mais iniciantes que eu não sei o que dá na cabeça deles não sei cara eles gostam de mentiras eles gostam de um monte de magia de um monte de mas eles acham que rapaziada não tem segredo para se tratar de um pássaro não tem segredo para se tratar de um pássaro vão parar de ser trouxa você que tá pagando que tava pensando em pagar toma vergonha na sua cara rapaz toma vergonha na sua cara e você que tá cobrando também toma vergonha na cara na sua cara e seja homem negócio tá cobrando para ensinar uma coisa simples uma coisa que a gente tem que se unir e fazer com que mais pessoas têm um conhecimento da área da criação de pássaro e fome se unir e passa mais conhecimento para que essas pessoas possam dialogar possam se defender de pessoas críticas que não criam é dessa forma que a gente tem que fazer e não tá tá cobrando para ensinar manejo só uma vergonha na cara rapaz rapaziada só se abre um pássaro só se coloca um pássaro para cantar se você for um bom observador a gente como assim observador eu não entendo você não entendo você gosta de 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 coisa coisa bonita né você gosta de um monte de 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 arrudeio de arrudeio para chegar no ponto qual você nunca vai ter resultado mas você gosta de ver essas papagaiadas por isso que muita gente paga são essas pessoas gosta de ouvir um monte de papagaiada segredo para você abrir uma árvore para você ter resultado aprenda a observar o que você tem em casa aprenda a dar atenção aprenda a reservar um tempo tempo para sua criação e como assim john observação esse colega não isso é observação rapaziada é você observar vou lá voou tá ofegando voou e tá ofegante não tá bem o pássaro não tá com saúde o pássaro tá voando bem não tá porra meu pássaro ele tá bem eu vou passar para ser com bico casa baixa passa ele não tá bem não tá bem essas observação que eu tô te falando você colocou na fêmea o passarinho não tá dando atenção pra fêmea não tá interagindo com a fêmea fêmea também não dá atenção a ele porra não tá dando certo essa fêmea não vai seguir para o pássaro o pássaro não se agradou da fêmea fêmea não se agradou do pássaro é dessa forma que se trabalha ok não seja trouxe ao ponto de pagar para aprender algo tão simples ok tem um monte de babaca aí você vê você pode nesses canais grandes tem algum monte de canal sério que não não cresce a porquê porque infelizmente a maioria desses criadores que estão iniciando eles quero ver um monte de papagaiada eles querem solução mágica quais os mentirosos fingem ter essa solução e não tem eu já falei para vocês observa bem reserva um tempo é o que é johnny reserva um tempo é ter um tempo para criar ou para tratar dos seus pássaros dá uma rotina para os seus pássaros vou dar um exemplo aqui você trata um dia assim um dia não sempre que for tratar trata na mesma hora na mesma hora como assim john é vou dar um exemplo aqui os meus pássaros eu só trato na parte da tarde ou da manhã ou muito cedo ou lá para as 4 5 horas é só os dois horários que eu trato dos meus pássaros ok trato dos meus pássaros de um passeio faço uma coisa faço outra fica fácil de identificar alguma coisa errada ou certa que eu tô fazendo meu passo mas você tá sempre pegando a gaiola se você tá sempre para ganhando e fazendo uma coisa fazendo outra e pegando um pássaro frio botando com o outro quente e pegando o pássaro pronto e botou nenhum que tá mudando realmente você não vai ter resultados e nem pagando você vai ter então rapaziada vamos é parar pensar um pouco você aí que a situação do nosso país hoje infelizmente está muito crítico muita gente está passando até necessidade na situação que está vivendo hoje e tem pessoas aproveitando é do robinho se aproveitando de uma boca só temporada e tentar tirar o que ela tem que tá tirar aquilo que vão ter consciência rapaziada ao invés de você tá cobrando passe conhecimento gratuitamente o que conhecimento a gente simplesmente passa adiante para que outras pessoas também vão ter conhecimento para que aquele conhecimento que a gente tem não morra ok para que outras pessoas também saibam para que outras pessoas que são críticas que criticam a criação também vão ter paixão também vão ter vontade de conhecer mas se a gente continuar desse jeito cobrando pedindo absurdos em pássaros é viver dessa coisa que está vivendo as pessoas que criticam a gente vai continuar criticando ok justamente por esses vamos dar uma paz que vai não falar besteira aqui do youtube não é verdade então é isso aí rapaziada esse é mais um vídeo que eu tô deixando aqui pra vocês você que tá cobrando toma vergonha na sua cara você que tá pagando meu querido pega o seu dinheiro você vai ao invés de pagar você pega seu dinheiro e faz uma doação para aquele seu vizinho para aquele rapazinho para aquela aquele casalzinho que eu passa catando latinha aquela criança que tá lá na rua pega seu dinheiro faz uma doação que é bem melhor do que você tá pagando para aprender algo que você não vai aprender ok infelizmente eu vou ter que falar você não vai aprender se você não tiver essas coisas você não fazer essas coisas que eu peço para que vocês façam infelizmente vocês não vão aprender nem adianta pagar pega teu dinheiro e faz uma doação para quem precisa larga esse picareta de mão aprenda a observar ter tempo para os seus bichos e ter carinho e amor pelo que você cria o que é suficiente para que você venha ter resultados e o manejo ser bom na criação isso tempo vai fazer com que você seja ok não se preocupe apenas seja um cara que observe suas aves que ame que tenha tempo para elas que o manejo que a a o macete o verdeiro manejo a ave mesmo vai te ensinar sem você precisar pagar ninguém ok tamo junto falou e até o próximo vídeo